Boa tarde, boa tarde, boa tarde, zinners de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Cozinhando Ideias. Boa tarde, zin. Boa tarde, Cíntia. Olha, você viu que eu já tô de rosa, zin? Tá toda barbizinha hoje. Você viu, e a nossa cozinha é bem parecida, né? Tá muito, tá combinando com tudo. Olha só as prateleiras aqui, rosa também. Muito linda. E, gente, nossa convidada de hoje é uma figura conhecida aqui pelos zinners, hein? Ela apresenta o podcast Queijo com Goiabada. Agora ficou fácil, né? Ela que é ex-carrossel, apresentadora, cantora, youtuber, influência... Ufa! Nossa, ela é quase uma barba e faz tudo, né, zin? Pois é, que disposição, Ana Zimmermann. Então, a Aninha já tá ali na nossa geladeira e ela tem 30 segundos pra defender a sua entrada aqui no Cozinhando Ideias. Tá pronta, amiga? Amiga, pelo amor de Deus, eu tô tremendo aqui. Me tira dessa geladeira, que eu prometo que vou dar um show e eu vim te ver. Eu quero que a gente bata um papo, eu quero que a gente teste uma receita nova. Me falaram que tão bem, eu tô doida, doida, doida pra poder participar. Então, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu tô tremendo e eu tô muito ansiosa. Quero muito, muito participar. Então, pode entrar, Aninha Zimmermann! Oi, Ana! Seja bem-vinda! Boa, barbizinha! Ai, que saudade! Parece que a gente combinou, né, amiga? Eita, vi as Barbies? Caramba, galera! A gente, eu vim já preparada, você... Ai, a gente tá linda! Eu peguei o memo dessa vez. Seja bem-vinda, Adriana! Está começando o desafiozinho. Vocês veem a vida pelo lado cheio ou vazio do copo? Aqui perde quem fizer o copo transbordar. Faremos uma sequência de perguntas. Quem errar, vira esse shot colorido no copo. Boa sorte e vamos nessa! Pergunta número 1 Qual atriz protagonizou o filme Barbie? Número 1 Emma McKay Número 2 Margot Robbie Número 3 Emma Story Valendo! Já! Pode ir? Podem responder. Ponto pras duas! Nenhuma, então, vira o shot! Você é... Gente, tá doida! Eu vim de Barbie e vou errar um negócio desse! Ela é nossa parceira! Falei com ela ontem, Matos! Próxima pergunta! Em que ano estreou o Bom Dia e Companhia? Número 1 1993 Número 2 1995 Número 3 1997 Nossa, eu apresentei, se eu errava ia ser feio, né? Vai ser feio! Valendo! Valendo? Valendo! Vai! As duas erraram! O Bom Dia e Companhia estreou em 1993 Nossa, ele é velhinho! Eu fiquei queira em 2000! É um senhor de idade já! Então as duas viram um shot no copo! Nossa, gente, ficou feio! Eu apresentei lá e não tô sabendo nem do meu problema! Amiga, mas você apresentou em 2000 bolinha, né? Não, sim, né? Mas eu devia saber a história do local! Você não sabe, né? Não, não Então vamos para a próxima pergunta! Qual atriz interpretou a Cristina Fernandes em Carro a Céu? Quem que é essa? Dica! Mãe da professora Helena Era o nome Cristina Fernandes na novela? Sim! Número 1 Gabriela Freitas Número 2 Cris Bona Número 3 Silvia Menabo Valendo Não acredito, gente! Não acredito! Nenhum! Cíntia Cruz fez um ponto! Amigo, conheço de caracelo! Você sabe quem é essa personagem? Quem que ela fez? Mãe da professora Helena? Mãe da professora Helena! Eu não sei porque ela foi na casa dela! Vocês lembram nada? Você tá chutando se é a mãe dela? Não, eu não sei mesmo, mas eu sei que é ela! E na casa dela morava junto com a mãe como é que ela foi na casa dela? Então, Aninha, você vai ter que virar o shot! Ai, gente! Eu vou virar esse jogo, calma aí! É, dá tempo ainda, amiga! Tô sentindo que se a Aninha errar mais um, ela perde, hein? Não, não vou errar, Zinho! Não bota pressão! É mais fácil eu errar, amiga! Ó, se teve uma pergunta de carrossel, nada mais justo do que ter uma pergunta de chiquititas! É verdade! Não, mas aí... Então, vamos lá! Qual ator interpretou o doutor Fernando em Chiquititas? Número 1, João Gabriel Vasconcelos. Número 2, Roberto Frota. Número 3, Paulo Leal. Valendo! Um, dois, três e vai! As duas acertaram! Paulo Leal deu vida ao doutor Fernando. Eu entendo esse nome! Não, sabe que eu fiz? Eu coloquei três até agora, né? Estava ouvindo errado. Eu fiz pique vestibular. Vai sempre na mesa que uma hora uma sai certo. Nossa, que tristeza! Fiquei nervosa! Agora, falando da nossa tão querida casa, quantos anos o SBT completa no mês de agosto? Nesse mês de agosto, número 1, 42 anos, número 2, 60 anos, número 3, 38 anos. Valendo! Acho que temos uma vencedora! Ponto pra Cíntia Cruz! Sabe por quê? Eu vou cumprir! 42 anos, dia 19 de agosto de 1981. Presta atenção, quando eu fiz chiquititas, teve SBT, 30 anos, não, é, alguma coisa assim, e já passaram 10 anos. Nossa, é verdade. Ó, o raciocínio foi bom, viu, Cíntia? Entendeu? Eu não sei de onde veio 60 pra mim, mas... Amiga, 60 anos, eu não sei do sábado. Ó, eu acho que transbordou, viu? Então vamos colocar os outros dois shots em jogo. Próxima pergunta! Meus? Sim! Sim! Tá achando o que, gata? Cíntia, será que a Ana vai virar, Cíntia? Quem nunca apresentou o Bom Dia e Companhia? Número 1, Jéssica Esteves. Número 2, Ítala Matiuso. Número 3, Kelly Key. Valendo! Nenhum! Pode ir? Tô suspenso. Valendo! Três e vai! Ponto pra Ana! Kelly Key nunca apresentou o Bom Dia e Companhia. Eu achei que era uma pegadinha. Como assim? Porque a Kelly Key é o único nome que a gente realmente conhece, poderia realmente ser apresentada e pra gente falar, óbvio que não. Não, óbvio que não. A Kelly Key apresentou o Band Kids em 2004. Vira o shot, Cíntia. Até eu já apresento. Vira o shot, Cíntia. Por um quadro. É, mas foi a apresentão, né? Apresentei, né amiga? Tá lá, ué. Tá vendo? Se a Ana ganhar vai ser uma reviravolta lamentável pra Cíntia, viu? Não, Cíntia, eu acho que meu copo já não mudou. Já que vocês fizeram questão de continuar, vamos continuar. Isso. Tá achando que eu vou virar esse jogo com gata? Ainda falando dos programas da casa, quem nunca apresentou o Passa ou Repassa? Número 1, Augusto Liberato. Número 2, Angélica. Número 3, Mara Maravilha. Você tá doida aqui ninguém. Você tá doida, você vai perder. Quem quer? Número 1, Augusto Liberato. Número 2, Angélica. Número 3, Mara Maravilha. Todos apresentaram menos um? Sim. Sim, dois apresentaram. 1, 2, 3 e... Vai. Valendo. As duas erraram. O quê? A Angélica já... A Angélica já apresentou o Passa ou Repassa em 1995. Nossa. Quem nunca apresentou foi a Mara Maravilha. Ah, mas a Mara Maravilha já apresentou um bom de companhia. Eu achei que ela tinha apresentado o Passa ou Repassa também. A linha apareceu. Ana, se não transbordou, agora vai. Não, agora acabou com a minha vida aqui. Amiga, toma. Vai virar um roxo, eu acho, né? Como que dá azul com... Eu acho que é. Roxo com o cara. Vira tudo? Até transbordar. Já era. Já era, Ana. Você perdeu o desafiozinho. Ou seja, Cíntia Cruz é a nossa chefe de hoje. Gente, eu tinha a chance de dar a reviravolta e eu não consegui. E para deixar o mundo de vocês mais rosa, hoje vocês farão uma refrescante Pink Limonade. Ai, eu adoro. Eu amo também. Você já fez na sua casa? Eu nunca fiz, mas eu tomava muito. Ai, eu também. Eu amo. Eu amo. É a minha bebida favorita nos restaurantes, mas eu nunca fiz. Não, então ela vai ser uma experiência pra mim e pra você. Então a gente vai vendo aqui na receita que a produção separou pra gente. Vou pegar até uma colher. Você sabe que eu moro sozinha agora, porque eu sou dona de casa, né? Amiga, você morou sozinha desde quando? Vai fazer um ano já. Você tem certeza que eu moro sozinha? É que na minha casa... Eu acho que seu namorado tá usando muitas visitas pra você e fazendo várias comidinhas. Ele não sabe cozinhar, menina. É uma tristeza. A gente vive de ice cream. Mentira, eu faço marmitas lá em casa. Mas você faz a marmita? Sim, legumes e frango. Legumes e frango. Legumes e frango. Se tiver, sabe. Eu já sei, eu coloquei um chip nele. Aí ligaram pra minha mãe da agência e falaram tipo, ah, o teste é sexta. E ela entendeu terça. E isso era uma quinta. Em vez de falar, tipo, é amanhã. É, mas eu quero na outra terça. Uma amiga minha que não tinha passado pras outras, é... Eu ia acompanhando, porque era tipo assim, mil crianças fazendo teste, todo mundo postava, tal. E ela mandou pra minha mãe, e aí, como é que tá o teste? Isso assim, cinco horas da tarde, cinco e meia, acabavam os testes, né? E eu morava em Mauá, essa época, com a minha mãe. Como assim, Stézia, só terça-feira? Ela falou, só doida. É hoje? Tá acontecendo? Minha mãe ligou lá na agência e disse, você ficou louca, porque perdeu. Tipo, acabou, perdeu e não volta. Agora mudando de assunto, você dirige bem? Tem alguma história pra compartilhar com a gente? Eu tenho mil histórias pra compartilhar sobre dirigir com vocês. Porque é incrível, porque ela abre a porta pra ver que tá tudo certo. É, eu tipo assim, eu abri... Porque ela subiu na guia. Sim, eu subi na calçada. Gente, era só lidar reto com, tipo, o volante, assim, ó. Era só isso. Me deu alguma coisa na cabeça, eu virei o volante, subi em cima da calçada, abri a porta pra ver. Meu carro desmontou. Não sei se nada, começou a colocar eu e o Matheus Ueta juntos e falar que a gente combinava, que a gente fotografava muito bem e a gente achava que era pra namorar. Gente, e é aqui no canal da TVzinho, o que é de com o Goiabada, então vocês podem acompanhar toda terça, logo após a novela Romeu e Julieta. E tá muito legal, porque a gente começou com o Policast, que era da novela de Poliana e a todos os atores lá. E foi sensacional, foi incrível.